Vem o 4 de julho do meio campo, foi, cochilou o Flamengo, rouba ali a bola, Dene, tenta o passe, aí o Flamengo, chega perigosamente, apareceu Mauro, olha o Flamengo, dentro da área, clau, apareceu de carrinho, o zagueiro, primeira rodada, o 4 de julho empatou em 0 a 0 com o Flamengo do Lidolfo Monteiro em Teresina, aí o Colorado chegou a posição 1, subiu a franela, na finalização, aí o levantamento do meio da área, sai do gol, Jailson de soco nela, ela sobrou, aparece, Leandro Costa para ajudar a defesa, vai sair no contra-ataque, é posse de bola que favorece a equipe do time do 4 de julho, levantamento do meio da área, o cruzamento da trave, o cruzamento do meio da área, a defesa do Flamengo parou, Josafa Lima, ela explode da trave, e por pouco não abre o placar, aí a jogada do Pedrinho, ela saiu do arremesso lateral, Pedrinho cobrou rápido, o camisa número 8, o Rico faz a virada de jogo, e aí vem o Guto, olha, o Guto, e aí torcedor, o Guto tentou cruzar para o meio da área, ou tentou bater direto para o gol, inicial, aí o Rico passou por ela, quem vem, Mauro levantou do meio da área, Leandro Costa, explode da defesa do Bengão, Está no ar hoje com a cabeça do Fluminense, a posição é legal, o Flamengo chega perigosamente, aí o Mengão trouxe para o meio, a tentativa para a batida, Jailson soltou, e o Flamengo é gol! Opa, 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 parou, arbitragem, invalida o lance, na posição de impedimento, Josafa Lima, o Flamengo chega com tudo, aí você revê novamente o lance, encara a marcação, a batida, Jailson soltou, está impedido, vai para a cobrança do escanteio, levantamento, O tiro para o gol, Jailson! Salva a pátria colorada na finalização, o goleiro Jailson vai aparecendo, o Flamengo vai pressionando, aí você revendo novamente a finalização, a pancada para o gol, e o Jailson fez a defesa, pela direita, Guto, tem o domínio, vai triangulando, vai batendo aí, Guto! A pancada para o gol, e a defesa do pezão, Mauro, tenta o passe com o Sinelton, o lançamento colorado na triangulação, o zagueirão furou, e o João Pedro não aproveitou! Aí o levantamento do meio da área, atenção é perigo, a bola vai entrar, e é gol! 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 Edu colorado, minha gente! O cruzamento, a cobrança de falta de Mauro, e João Pedro Camisa, número 19, desviou! Aí você revê comigo no replay, a bola foi morrer no fundo da rede do goleiro, o pezão! Na pressão, parte o Conca na cobrança, é perigo, atenção, ela passa por todo mundo! O time do Flamengo está pedindo pênalti, hein? 17 em campo, aí o Colorado chega, e o João Pedro dentro da área, tocou, atenção, para finalizar! Aí você vê, olha, o torcedor do 4 de julho, fazendo a sinalização com os celulares, fazendo a festa, olha o show de imagens da torcida do Colorado! Vai para a cobrança da falta, sai do gol, o pezão! Aí o tiro, a defesa, o toque foi, e aí o árbitro está marcando o impedimento!